Música Salve galera, tô com o Clássico Planet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu trazer para vocês aqui tá o conteúdo bem rapidinho aí, vai sair aí dia 29, tá? Tô gravando esse vídeo aqui às 5 horas da tarde, certo? Para reunir para vocês aqui uma playlist, certo? Com todos os bugs que tinha nesta feira aqui para você já ficar antenado quando a feira sair Provavelmente a gente vai estar em live também, tá galera? 9 horas da noite aqui no canal, certo? O evento vai sair às 9 horas da noite, então já vamos fazer isso daqui ao vivo, tá? E eu vou colocar aqui, deixa eu mostrar a tela para vocês, beleza? Já considere também deixar o likezão para fortalecer, tá galera? Os bugs são esses aqui, tá? Eu criei a playlist aqui feira, tá? Vou deixar na descrição e no comentário fixado, tá? Esse aqui é mostrando quando ela saiu aí, a de 6 anos, a aniversário de 6 anos da Kefir, né? E tem os bugs aqui, tá vendo? Da feira maluca, para trocar os itens, tá? O porta-atralhas, tá vendo? E mostrando as missões aí Pode ser que ele mude-se muita coisa, tá? Um desses eventos é esse aqui, tá galera? Ó, beleza? Se ele vier a mesma coisa, dá para a gente travar os zumbis aqui nessa porteira, tá vendo? Beleza? Se ele vier dessa mesma forma, você vai atrair os zumbis Então você já... Eu vou deixar aí, tá? Todos os vídeos Aí você vai e clica aí certinho, vê, tá? Ou espera também a atualização, o evento sair aí Para ver se ele vai funcionar da mesma forma, tá galera? Eu decidi trazer esse vídeo aqui bem rapidinho para vocês aí Já para ir se preparando aí, tá vendo? Se vier desse mesmo jeito aí Vai ter algumas atorações, né galera, do evento? Porém, se tiver algo relacionado Esse mesmo mapa aqui e tudo mais Você já sabe aí como que passa Ó, beleza? E trava aí Já vai ficar bem mais simples para você, tá? Então tá aqui a playlist Eu vou deixar aqui, tá? Tem essa quantidade de vídeos aí E conforme a gente for descobrindo mais Aí eu vou trazendo e atualizando aí Para vocês Beleza? Então tamo junto, galera Não vai embora com o likezão não Deixa o likezão para fortalecer Um grande abraço E fui! Beleza? 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 Obrigado.